Aí, um minuto é tempo, tá? Tá tudo armado, cama arrumada pro problema Nossos corpos vão entrar em cena E o roteiro é te satisfazer Então se apronta e fica pronta pra aprontar comigo Que hoje o meu papel é de vangido E você vai ter que me prender aqui Merece o Oscar, que mulherão da porra nossa Só de pensar eu tô doidinho Tô doido pra te ver colado em mim Aonde você tá? Quanto tempo falta pra você chegar? Não quero apressar, mas agiliza, eee E um minuto é muito pra gente perder Pra que se maquiar? Se naturalmente é espetacular Não quero apressar, mas agiliza, eee Que um minuto é muito pra gente perder É pressa de amar você É pressa de amar você Cama arrumada pro problema Nossos corpos vão entrar em cena E um minuto é tempo E um minuto é tempo Tão pra gente perder Música Música Obrigado.